E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope Uma K47 Bloodsport, Factory New Stat Trek e mais 10 facas Slauter incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Boa sorte a todos Paulina Liberta, tu torce pra quem? Fluminense, Fluminense Só que mano, o Fluminense tem que ficar muito esperto porque pênaltis é River, mano River não, pouca Mano, ele mandou uma mensagem aqui falando Tem uma caixa que eu nunca abri, mas tenho muita vontade Se caso profitar e sobrar grana, abre ela É a Fire and Ice Então ele falou pra gente tentar buscar um profite em cima dos 100 dólares e depois tentar pegar uma Fire and Ice Dice, 66 dólares Então a gente tem um pouco menos de 80 dólares pra tentar pegar uma skin de pelo menos 100 dólares pra sair legal Uma luva Boom, acho legal E depois partir pra uma Fire and Ice Então vamos tentar ganhar essa luvinha E depois partir pra Good Fé que pega, né mano? Fé que pega 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 Difícil, hein? 1.37 Tá pagando muito, Saulão Ah, eu vou arriscar aqui nesse 0.67 Mano Não sei se vai pagar porque é muito difícil, mas Ai, quando ela começa devagarzinho e passa um pouco, dá até um frio na barriga Demorar muito pra pagar, senão não vai sobrar pra Fire and Ice, véi Ah A questão é, será que pagarás? É, agora a gente tem 10 tentativas pra pagar, senão F Fire and Ice Eu tenho fé Agora 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 é Confia no 1.37 agora, Saulão Não dá pra sonhar em meter o louco aqui até o final agora? 0.67 é doído? É doído, mas Skipou tanto Red que até daria bom a caixa Na verdade, a gente não sabe quantos Skip Red a gente realmente fez, né? Porque são Skip Red de 0.67 A caixa lá, você não precisa de 0.67 pra dar bom Você tem uma chance maior até Mais um aí Mais um mês, meu lindo Obrigado 3 2 Não veio A questão é, velho A gente vai colocar, é óbvio, o chorinho, né? Se a gente aumentasse 10 centavos pegava Nem isso Se a gente aumentasse 1 centavo pegava Não, um pouquinho Sei lá Existe um mundo de dar muita merda Tipo, é 64% de vir abaixo de 30 dólares 47% de ser terrível Tipo, existe uma chance até que boa de vir coisa legal pra caralho Caralho, existe uma chance de 12% de vir faca É uma chance muito boa Vamos, porra! Vamos, caralho! Defositamos 100 Metemos 140 tiros de um doll na luva Foi doído, foi Porque aqui meteu um 993 Sofrido Começamos terrível Terminamos Na glória Essa Falcon Tiger Tooth não está disponível A gente pode escolher qualquer uma dessas skins Tem muitas skins bem legais E ainda veio de Revesgueia uma SSG Bloodsport Bloodsport não, Blood in the Water Shadow Marble Fade Falcon Lore Flip Bright Water Classic Casey Hardman De estileto Luvinha Guts Luva Imperial Play De boa e autotrônica Essa caixa Fire and Ice é maluquice, hein? Vamos casar mais um inscrito, hein, clã? Já teve um Profit que virou a festa de casamento de um inscrito Quem lembra? Tá lá! Uma faca de liquidez fácil, eu diria Marble Fade Eu diria uma Luva Imperial Plague Eu diria Bayonetas Essas skins têm uma liquidez muito mais fáceis de se vender Do que uma Classic Casey Hardman, por exemplo Pega a Boreal Forest então, Saulão Bayoneta Boreal Forest? Boa decisão Aqui a gente vai voltar para o saldo menos de 3 dólares 3 de 11 Legal, uma boa decisão Voltou 3 dólares para o saldo Essa Bayoneta acho eu que vende com uma certa tranquilidade E além do mais, essa SSG que tipo, meio que virou uma sombra perante esse Profit lindo Mas essa SSG aqui vale 255 reais, velho Caralho, que timing que tu pede uma caixa maluca dessa, hein, irmão? Timing que tu pede uma caixa dessa, tu tirou da cartola E nem foi um Proveble assim 96 e pagou a faca Ela vai vir fio de testa de fio de testa de conforme eu já esperava Fui casamento, já troca Já troca Já troca o nome Já troca o nome, pelo amor de Deus Se tua mulher vê isso aí no seu inventário, tá maluco 1.470 reais a faca Mais 255 reais a SSG Ainda tem mais uns 35 reais dessa daqui, do R8 1.760 353 dólares A gente depositou 200 dólares pra ele Depositamos 100, deu merda Depositamos mais 100, saímos o Big Profit Eis que importa, o inscrito tá feliz Eu tô feliz, vocês tão felizes Ninguém tá triste nessa porra CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus Na caixa Fire and Dice Uma caixa que eu acho que eu nunca trouxe conteúdo dela aqui no canal Hoje deu muito bom Chama no Profit, meus lindos É nóis!